Que Deus te abençoe poderosamente, estamos aqui na nossa oração chave, para terminar esse dia com chave de Deus. São 12 minutinhos, foi num momento como esse, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus no momento mais difícil que eles estavam vivendo. Talvez era momento de chorar, alguns reclamar, murmurar, mas Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. A Bíblia diz que Deus mandou um terremoto naquela prisão e fez com que se abrissem todas as portas. Então aqui é uma lição para a gente, quando a gente aprende a louvar, a glorificar, em meio às tempestades, em meio às adversidades da vida, Deus abre todas as prisões. Escreve aqui nos comentários, o louvor abre portas, amém? E Deus vai abrir portas para você, em o nome de Jesus Cristo. Estou com um texto aqui no meu coração, eu comecei entregando ele na oração das 18, e já quero entregar ele para você aqui, a continuidade, nessa oração para a gente fechar com chave de Deus. Amém? Que está aqui no livro de Atos, capítulo 7, versículo 35. Sabe aquele povo que um dia te negou? Aquela pessoa, ou pessoas, ou grupo de pessoas que um dia te rejeitou, sabe? Essas pessoas vão saber que foi Deus quem te enviou, que te enviou. Amém? Essas pessoas vão se submeter a você, não pela sua mão, mas pela mão de Deus. Sabe aquele projeto, aquele propósito que estava engavetado, que estava dentro de uma caixa, que estava lá esquecido, Deus está trazendo de volta. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora de que os planos de Deus se concretizem na sua vida. Amém? Coisas do passado que você havia enterrado, guardado, esquecido, Deus está trazendo de volta. E dessa vez vai ser diferente. Talvez em uma tentativa anterior, há muitos anos atrás, você fracassou, você acreditou que Deus iria usar nisso e iria fazer um grande milagre em você e através de você. E você acabou se decepcionando, se frustrando com pessoas, com parentes, com os irmãos, com igreja, com... Enfim, só que dessa vez vai ser diferente. Por quê, pastor Helder? Porque Deus vai adiante. Amém? A lição você aprendeu, você amadureceu, a sua cabeça é outra e chegou o momento em que Deus vai fazer o milagre em você e através de você. Olha o que vai dizer aqui o versículo 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz, a este, aleluia, enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. O mesmo Moisés que um dia foi recusado, com toda a sua bagagem, com toda a sua sabedoria, com toda a sua capacidade. Esse mesmo Moisés é enviado àquele povo, não pela sua mão, mas pela mão do anjo. Quem vai conduzir você, quem vai dirigir você nessa missão, nesse propósito, é o anjo de Deus. Deus, é o Espírito de Deus, é Deus que vai na frente e não vai haver fracasso, não haverá derrota. Você está entendendo isso? Quer dizer, foi pela mão do anjo. Deus enviou ele como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto por quarenta anos. Como que Deus vai dirigir você e como que Deus vai fazer o plano dele acontecer? Deus vai fazer com sinais, aleluia, fazendo prodígios e sinais na terra. Deus vai fazer sinais e prodígios na sua vida. O salmista, ele vai dizer algo que, isso aqui eu gosto muito, desse texto, dessa passagem. Em Deus faremos proezas. Amém? Chegou a hora, meu amado, minha amada, de desenterrar esse plano, de desenterrar esse projeto, porque chegou a sua vez. Deus vai adiante, não vai ser pela sua mão. Vai ser pela mão do anjo, que vai acontecer com sinais, prodígios e maravilhas. Você crê nisso? Em o nome de Jesus Cristo? Então, toma posse, meu amado, minha amada, dessa palavra. Toma posse em o nome de Jesus Cristo. Deus está me usando pra falar com você nessa hora. E o milagre e a bênção serão grandes em o nome de Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, eu já vou orar com você. Você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. É um canal de bênção, é um canal de oração. Todos os dias eu faço quatro orações. E pra você não perder nenhuma. Se inscreve aqui, ó. É de graça. Você está vendo esse botão vermelho aqui embaixo? Aperta esse botão aí, ó. Clica nele. Inscrever-se. Clica nele. Aí depois vai aparecer um sininho. Notificação. Você marca todas. Pronto. Fazendo isso. Você já está debaixo das minhas orações. E tudo o que acontecer aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Pra você não perder nada. Amém? Deixa eu falar pra você de um propósito. O presente abre caminho pra quem entrega. E o leva à presença. E o conduz à presença dos grandes. Deus tem feito coisas extraordinárias. Porque é propósito. Amém? Tudo que é feito com propósito, com direção, Deus abençoa. Tá? Que propósito é esse, pastor Helder? Todos os meses, do dia 1 até o dia 22, eu falo pra você fazer uma oferta. Como um presente pra obra. Tá bom? Isso é pra abençoar a sua vida. Do dia 1 até o dia 22. Esse mês, meu amado, minha amada, eu vou pedir pra você fazer o dobro. Você vai fazer uma oferta de 44 reais. Tá bom? Você vai fazer o dobro. Em nome de Jesus Cristo. Deus vai abençoar você. Você vai fazer o dobro. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Amém? Você vai plantar em dobro. Deus vai abençoar você em dobro. Então, aqui tem o Pix, né? Tem as contas. Tudo direitinho aí. Tá? Fez lá a transferência? O comprovante você vai encaminhar pro nosso WhatsApp. Que é o 84, código 3201-1837. Encaminhou o comprovante. Você vai escrever lá, 2022, benção dobrada. Amém? A benção vai ser em dobro na sua vida. E falo aqui também, né? Muitas pessoas contando testemunha, agradecendo. Falando das bençãos, tá bom? Se ainda não aconteceu na sua vida, vai acontecer. Ainda esse mês de dezembro, é mês de crescimento extremo. E você que recebeu uma benção, passou, recebi aqui, ó. Saiu essa benção, essa causa, esse valor que estava aqui, ó. Já tinha até esquecido ele. E Deus me abençoou. Você sentiu que foi através dessa campanha. E você sente de mandar o seu dízimo pra abençoar o trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Deus te abençoe cada vez mais, tá bom? Que ele multiplique as bênçãos na sua vida. Então, você pode. As contas são as mesmas, o Pix é o mesmo. Tudo é o mesmo, tá? Fez lá a sua transferência. Você escreve assim, ó. Você encaminha lá o comprovante pro WhatsApp. 84-3201-1837. E aí você escreve lá no WhatsApp. 2022 Caminhos Abertos Dízimo, tá bom? E que Deus venha te abençoar cada vez mais. Meus amados, eu quero orar com você agora, tá bom? Quero fazer essa oração. Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração. Já prepare o óleo. Aí verá um som dobrado. E amanhã, sete da manhã, eu já estarei aqui com você. O que começa bem, vai terminar bem. Vamos orar? Vai escrevendo o seu pedido. Que o pastor vai orando com você aqui agora. Querido Deus e amado Pai. Criador do céu, da terra e de tudo que nela há. Eu estou aqui, meu Pai, unindo a minha fé com o teu povo, com as tuas ovelhas. E pedindo, meu Deus, vá adiante, meu Pai. Esse sonho, esse projeto que estava engavetado, que o Senhor deu. Que veio do Senhor. Só que durante algum tempo, dias, meses, anos, esse projeto, meu Pai, esse sonho, ficou adormecido. Mas o Senhor está trazendo à tona, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Então, meu Pai, que o teu anjo vá à frente, adiante, meu Pai. E que a tua mão, meu Deus, traga, meu Senhor, as bênçãos, traga paz, traga alegria, traga a virtude do Espírito Santo. Meu Pai, esta é a minha oração para a tua glória. Assim, meu Deus, nós declaramos a vitória, nós declaramos a bênção, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Deus está ressuscitando os sonhos aqui. Deus está reativando os sonhos, coisas que estavam engavetadas na sua vida. Deus está trazendo, Deus está trazendo. Aleluia! E Ele vai cumprir, e Ele vai cumprir isso. Vai se realizar com sinais e com prodígios aqui nessa terra. Será pela mão de Deus. E se você crer, repita assim comigo, eu tomo posse. Diga mais uma vez, eu tomo posse. Receba a sua vitória e o seu milagre, em nome de Jesus. Amém? Está consagrado o óleo, passa um pouquinho do óleo agora sobre a sua cabeça. Passe um pouquinho do óleo e repita assim comigo, um são dobrada na minha vida. Repita mais uma vez, um são dobrada na minha vida, em o nome de Jesus. Amém? A água está consagrada, beba. E glórias a Deus. Meus amados, toma posse dessa palavra e dessa bênção, tá? Eu vou pedir para você curtir e você vai mandar essa oração para 24 pessoas. Copia o link e manda para 24 pessoas. E amanhã, sete horas da manhã, estarei aqui já consagrando perfume, óleo, primícias. Tudo que começa bem, vai terminar bem. Ok? Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo e até a oração da manhã. Deixa eu ver lo downstairs. E para a oração da manhã. Olha só eles vão falar como está lá. Hum!